Nas ruas no centro de Divinópolis, a pergunta que não quer calar. Cadê o caramelo? Sumiu! Quem tem comércio na região da Savassi garante que o caramelo não tem residência fixa. A gente está alugando um pedaço aqui no parque, residente da Savassi há um ano quase. Para ver o cãozinho, só assim, nas imagens das câmeras de segurança das lojas. E ele já está tão em casa que até interage sem problemas com os funcionários. O caramelo ficou famoso depois de ser flagrado no mês passado, furtando um biquíni em um comércio da região. Meu patrão que viu primeiramente, né, aí ele começou a falar, ó cachorro, ó cachorro. Aí eu estou assim, o que aconteceu Anderson? Aí ele, o cachorro, saiu com um biquíni na boca. E eu saí espenhada como uma doida atrás do cachorro. Um mês depois, o caramelo voltou a agir. Desta vez, nesta conveniência, o cão entra na loja, pega uma caixa de chocolates e sai. Ele acaba não concluindo o furto. A gente tinha um outro funcionário que estava fazendo um horário aqui fora, que viu ele e chegou perto aí, ele abandonou e saiu. Mas o caramelo é o nosso amigo, né, ele está sempre aqui. Ontem ele voltou com o pessoal, brincou com todo mundo e está sempre aqui, né, comendo e bebendo a ração. Por onde se ande aqui na região da Savasse, a gente sempre ouve falar do caramelo. Ele é muito querido e aos poucos foi conquistando o coração de todo mundo. Olha, ele se tornou uma espécie de mascote aqui dessa região no centro de Divinópolis. Carinha tanto que, olha aqui, em várias lojas tem água e tem ração. Como está muito quente, a água é substituída várias vezes ao longo do dia. Por ter animal também dentro de casa, por gostar, por amar esses cachorros, a gente sempre teve essa preocupação de deixar aqui uma água ou uma ração, né, o pessoal aqui da região também faz o mesmo, então não é só a gente. O Rafael garante que o quase furto não vai abalar a amizade entre eles. De forma alguma, né, ela só aumentou. Agora, quem ainda não foi vítima do meliante... Tomar cuidado, né, sempre, porque o ladrãozinho está na área. Paz, gostei, Rafael. Rafael foi lá em Divinópolis, o Rafael está de férias agora, mas ele aproveitou.